É só largar, mano, largar o pulso. Pode continuar segurando ele. Ó, galera, eu tô gravando o vídeo aqui jogando o Summoner, que tá o time inteiro. Eu tô jogando em silêncio, porque eu tô me concentrando um pouquinho mais. Que tá foda. Tô jogando mal pra caralho. É verdade. O The Division, a gente jogou tanto essa porra, que a gente tá jogando umas batatas. E o Funk não jogou. E o Funk tá fazendo o quê? 12 barra 1, 10 barra 0. Só verdades. O Drizzy? O Drizzy não sabe nem clicar mais, por causa do The Division. Nossa, o cara passa na minha mira e passa e passa de novo. Vejo na quinta vez. O Stereo vai lá ver o último vídeo de Rainbow Sixers do Stereo. O Stereo fez, mano, ele só matou na última rodada. Até lá não fez nada. Só ficava fazendo cal. Porque o cara tava caído já, mano. Ele só finalizou a mão. Ainda descarregou três pentes. Não, e porque a gente dava posição. O cara tá ali, ele tava mirado. Então, assim, tá uma vergonha. Ele tá uma vergonha. É foda mesmo. Não é mentira, não vou nem discordar. É verdade. Tá gravado. São três golfinhos por culpa do The Division. E um golfinho porque é o Pedro. O Pedro é sempre um golfinho. Parece que tem uma barbatana no lugar da mão. Ó, abre o placar aí. Esse é o único momento que o Pedro vai ficar em primeiro. Mano, o cara... É um Tachanka. Tá na frente da porra. Destruindo o carrinho. O cara já tá atirando. Nossa, isso aí. Eu dei o tempo de dar de plano, porra. Vai pro prédio vermelho lá, mano. Dá pra você parar ele pela janela. Ele tá parado bem aqui na janela. Pois tá, gente. O Tachanka é nível 91, velho. Ele tá causando. Não é preciso. Ele tá maluco. Ele tá maluco, velho. Ele tá maluco. O Tachanka tá maluco. O Tachanka tá maluco. Alguém olha pra onde ele tá atirando. Olha o que ele tá fazendo aí. Eu acho que ele tá fazendo buraquinho. Um buraquinho pra... Cuidado que eu vou marotar, hein. Cuidado. A atenção desse Tachanka é exatamente isso. Me dá cobertura! Recarregando! Ó, já tem buraco lá. Ó, já abriram a porta lá. A porta lá tá aberta. Vai... O cara vai forrar e ser! Não vai não, André. Miei ele. Miei ele. Ele nem me viu. Ele nem viu de onde tava mentindo, mano. O Pedro sempre buga as pernas dele. Fica uma Maria Mole, mano. O Pedro tá em silêncio. O Pedro tá em silêncio. A gente tá zoando ele aqui. Ele não tá falando nada. É chato. Não dá nem prazer de zoar o cara. Tem a cara aqui, mano. Ah, eu tô botado aqui há muito tempo falando com você. Vocês não têm noção. Eu imaginei. Eu resgundi com você. Eu falei que eu tava na frente do placar agora. Eu falei pra caralho. Pegou ninguém, André? Faz umas três partidas que a gente não se pula. Não. Ah, que beleza. Eu tô aqui falando mal do estéreo pra caralho. Pedro, o cara tá vindo aí. Caralho, quase que eu morro aqui de boldeiro. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Boa, Driss. Essa é a verdadeira porra. Vai tomar no cu. Boa. Ah, eu deitei, eu deitei. Alguém me salva. Pelo amor de Deus, Driss. Desce aqui. O cara tá animando. Tô chegando. Tô chegando. O Driss tá do lado aqui. É só ele rushar em mim. O cara embaixo ali da escada, deitado. Tá deitado o cara na escada. E aí, querido. Boa. Obrigado, Driss. Tatianka. Que isso? Aê, Tatianka saiu do site. Ah, saiu lá. Vem cá, vem cá, vem cá. Aê, 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 aê. Massa. Ah, eu não acredito. Caiu um agente aliado recente. A Frost tá na esquerda aí, ô, Patif. Tá roxando você, Patif. Eu sei. Tá vindo. Mira, pelo amor de Deus. Relaxa, relaxa. Mira. Ah, eu tô sendo marcado agora que eu vi. Ai, ai, ai. Tem lá um letreiro piscando na tela. Você foi avistado. É, não tem isso no D-Division. Isso, fica olhando aí. Eles vão perder a paciência. Eu vou ficar aqui. Eles vão perder. Eles tão quase perdendo a paciência. A FK. Filho da puta. Não, agora já era. Ah, não. Errei lá. Quanto? Ai, mata, mata. Olha ele correndo. Olha ele correndo. Olha ele correndo. Calma, Patif. Não emociona. Tem dois, Patif. Não emociona. Isso, fica aí. Vai um pouquinho pra trás, cara. Vai um pouquinho pra trás. Você pode pegar a bomba e ir plantar na outra, cara. Tá a Frost tá na outra. Olha, vem ele. Opa, Patif. A Frost tá na direita, eu acho, hein. Ah, de onde? Direita e na onde? Na direita, mano. No corredor. Mentira. Mentira, velho. Eu tava tão empolgado. A coisa tava funcionando tão bem. Por isso que eu falei pra ele ir pra trás, mano. Caralho, Patif. Deu o mergulhão aí, mano. O que eles falaram a direita? Eu pensei que ela tava naquela salinha... Salinha a direita da bomba, sabe? Não, a direita a direita mesmo, mano. Matou ali da direita. Nossa, eu não creio. Eu tô muito tchateado. Proede. Lugar horrível. Colete, 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 colete. Protegir a liberdade. Patif, vai daí. Calma, 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 calma. Explode, vai. Agora vai ser ligeiramente cabuleiro de DVD, hein. Pô, pelo menos eles não conseguem fazer a rapada. Porra, os dias que eles... Eu ia falar um negócio, vou ficar até quieto. Eu ia dar zica. Eu ia dar uma manhã. Não, não. Não? Aí é pra marotar? 10 segundos, não. Vou pegar um escudinho aqui pra me encher o saco dos caras. A área da bomba segura. Ô, Pedro. Sai. Uma bomba... Ah, eu caguei. Eles tão vendo pelo... Ai, mano. Eu acertei uma, não matei ninguém, velho. Bosta. Eles tão vendo do East. Onde? East. Marca. Eu não dá, é pela janela do East. A janela dá, vai. Cuidado aí. Cuidado aí. Entendi. O carrinho já me viu aqui, sério. Vem lá de baixo. Putz, mano. Botaram... Botaram um bagulhinho anti-bomba aqui. Pegaram rapel. Jäger. Cara, não tem mais caro mais aí não, Patrícia. É burrice, viado. E aí, mais um. Eu não matei, não. Lanquei sanguinho. O que foi isso, Drizzy? Era pra ter jogado lá pra baixo e grudou ali. O Drizzy, levanta e deita. Vai. Com vontade. Eita, termite. Aí, na tua frente? É, ali na parede que dá pra aquele terracinho, tá ligado? É, ali na parede que dá pra cá. Putz, merda. Tem um peru? Ah, não. Ou não. Fala isso, não. Ô, Drizzy, o cara tá no andar de cima, velho. Tá no terraço aí. É, aí mesmo. Tem muito pra viver ainda. Quem é que é o Jäger? Ah, eu já bati. Eu já plantei. Plantei os Jägers. Eles acharam uma bomba. Você sabe o que fazer. Eu vou manter o primeiro, porque eu miei dois. Vou ganhar duas assistências. Peguei um. Peguei uma assistência. O meu KD tá caindo muito, velho. Que bosta. Putz, não tem como saber se eu matei o Fuse, né? Não. Mas tem... Ah, o Jäger eu coloquei só na primeira sala. Não coloquei na segunda, não. É real. Ele entrou aí. Tá aí, Pedro? No teto do Pedro. Nossa, o cara tá no teto? É o Jäger, é o Jäger. Tá em cima. Tá em cima ali, está ele. Não vai, não. É o Fuse, na verdade. É o Fuse. É o Fuse. É o que... O pior é que tinha o cara passando do lado, saca? É, eu acho que ele vai descer de rapel por essa entrada grandona aí, Terizy. Ele vai ficar de ponta cabeça ali, é o Homem-Aranha. Eu tô de olho na janela da B. Os dois estão aqui. Os dois estão aqui. Então, um agente inimigo vivo. Ah, é? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Onde? Atrás dessa proteção. Se ele não saiu rastejando, ele tá lá atrás. Eu tô cuidando da esquerda, dessa proteção. Ele tá na esquerda, ele tá na direita, tá na direita. Eu tô vendo a ponta da arma ali. Ai, caí, mano. Ameliei muito. Aí, aí, acabei sentindo. Não vai, não vai não, Funk. Não vai não, Funk. Volta lá, volta lá. Tô mirado aí. É, é. Ele tá na direita. Boa, outra. Eu podia ter ido pro trato, né, burrão. Você ia dar um TK no Funk, mano. Olha o Funk. Ô. Tu mandou eu sair pra eu não roubar teu kill, né? Pode falar. Não, é pra eu não matar você, mano. Treta, vixi. Eu ia matar... Você não ia roubar, não. Eu ia matar você e ele ainda. Tamo aqui com o Zé Lutinho e o Papa Kill. Zé Lutinho é outro jogo, porra. É, eu sei o que que é tudo aí. Nem as moedas da Dark Zone ele deixa no chão, mano. Sinto com a moeda da Dark Zone. Eu hoje fui jogar com o Stereo e ele morreu. Aí eu roubei o loot dele. Eu não jogo de Blitz nem fudendo a contra o cara lagado. Rapaz, mas eu sou lagado também, tá ligado? Mas o Pedro foda-se, mano. O Pedro foda-se. O cara tem 270 de briga e 260. Vamos ver quem laga mais? O que que o Pedro vai fazer, mano? O Pedro vai ter uma disputa de lag ali com o cara, né? O que é quem laga mais essa porra? Ai, ala. Meu Deus do céu. O cara, se o cara estiver no Acre, eu acho que ele não vai lagar tanto quanto o Pedro, mano. Um daqueles três caras que moram no Acre. Não, eu acho que existe. Os três moradores de lá estão putos aí nos comentários te enganam. Ih, os palestros lá quase não existem. Aí, a Ana Pinheiro lá, do fã-clube, ela é do Acre. Então, ela é uma das três que moram no Acre. Além dela, você conhece mais quem, Stereo, que mora no Acre. Não, sou ela, velho. Não, sou ela. Aqui vai ter maroteiro, com certeza, Absoluts, mano. Nossa, bom lugar, hein, Drizzy. Vou marcar o pessoal aqui nesse carrinho. Calma, calma. Não, não faz isso não, faz isso não. A Frost veio passear aqui, mano. Ah, vai tomar no cu, velho. Ia meter em cima do teto lá, mano. A gente ia ganhar só por causa do carrinho. O meu tá lá em cima do teto, olha lá. Olha lá. Aí, pega o ativo do ativador aí, Drizzy. Aí, caiu ali, ó. Pega aí, vai, que você tá de... Ó, tu gostou dessa? Eu ganhei no peito. Tentaram pegar o maroteiro já. Ah, Frost tá aqui, ó. Frost tá aqui, ó. Frost tá aqui, Frost tá aqui no cantinho esquerdo, aqui, ó. Mano, aquilo é um carrinho no teto? Quem tá aqui comigo? Ô, Pedro, 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 Pedro. Põe a mira aqui, ó. Põe a mira aqui nesse ponto que eu tô aqui, ó. Tá vendo? Nesse ponto que eu tô. Pira lá, ela vai chegar correndo. Pera aí, ó. Ah, eu errei. Pera aí, não, continua. Ai, 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 ai. Ai, caralho, morou. Caralho, mano, eu vi o tiro atravessando aqui. Marotado lá no outro prédio, mano. Ai, é foda esse segundo prédio aí, mano, da puta. Mano, aqui é fácil de entrar na B, velho. Bora pro B. Pera aí, pera aí, eu vou... Filho da puta, nossa. Eu errei muita vida assim. Desgraçado, mano. Mano, ele tá muito meado. Eu setei dois tiros, mano. Dois tiros, mano. De... De glass. Ô, Drizzy, quem morreu? O Patife? Não, Pedro. Pedro, ó. Fica de olho no meu carrinho aqui, ó. Primeiro eu vou ver se ele tá aqui ainda. Drone ativado. Ó, aqui tá ele, ó. Pedro. Fica de olho no meu carrinho. Tô olhando aí. Aí, isso do meu carrinho? Três, três. Ok, ele. Tem dois dentro da B, dois dentro da B. Um na salinha do meio. Não preciso me livrar desse cara, mano. Tá caralho demais. Patife, tem um na tua esquerda, né? Aquela salinha da esquerda ali. Foi, salinho. Nossa, mano. Eu dei muitos tiros nesse merda. Ai, mano. Eu pensei que ele tava do outro lado. Quando eu mirei, já não deu. Smoke. Eu vou desistir desse cara. Foda-se. Tá aí. Boa. Um minuto e quarenta e cinco. Temos que plantar essa bosta. Ó, que área tá livre aí? Vê pra mim. Agora eu te peguei, seu desgraçado. Boa. Só entrar na B, que vai dar ITG. Pô, você da puta. Não vai nem dar tempo de... Vagabunda. Boa, Patife. Vagabunda. Vagabunda. Vai morotar na puta de pariu. Eu odeio quando vem o Frost, velho. Arrasa. Vai. Lançando. Patife, como? Vem aí, time. Que isso. Até a Thalita vai entrar no quarto aqui, que vai me dar dois tapas. Porra, falando isso do horário também. Daqui a pouco eu já vou entrar aqui e dar dois tapas na minha, cara. Ela vai jogar o Olaf. Vai jogar o Olaf. Ainda bem que o Olaf é de boa. Imagina se fosse um Husky. Segura a cintileta aí, seu otário. Que bala que ela cagou, mano. Tava no chão, velho. Sério? Com o Hobbit pra fora. Mas quando eu coloco, o Olaf fica bonitinho. Quando eu chego pra dormir, o Olaf tá como? Tá doidinho. Tá coberto? Eu bato ele cobertinho? Cabeça embaixo do pé da cama, velho. Sim. Não é da desgraça dos outros. Não, não é da desgraça dos outros. É da minha desgraça. Eu queria um rio da desgraça dele. Da sua. O Funk. Do Pedro. Eu tinha que rir só da desgraça dos amigos. Mano, eu não fortifiquei nada, velho. Eu fiz porra. Ô, Drizze, você vai lá em cima naquele esqueminha lá? Sim, senhor. Também vai. Tem um carrinho aqui em cima. Drizze, Drizze. Quebra de um lado, quebra do outro. Vai, vai, vai. A janelinha, a janelinha, a janelinha. Mano, marotou. Vazou, hein. Caralho, Pedro. Que porra é isso? Só aqui não. Aqui não é. Esquerda também não é não. Foi lá no bar. Vamos lá. Achou aí ou não? Aí, olha o que o Pedro tá fazendo. O quê? Aí. Quebrando a porra do buraquinho que eu fiz pra pegar os caras, ele tá fazendo a puta de um buraco. É, fica mais fácil de ver assim. Caralho, mano. Aí. Spot perfeitinho. Dava pra ver as duas janelas. É, agora dá pra ver a janela, geladeira, fogão. Aí. Tá, tem um glass. Aqui de trás, então. Cuidado com o glass. Hum, fodeu. Não bota a cara na janela, não. Não bota a cara. Carregando o mochão. Bota a cara aí na minha mira, sou trouxa. Bota na cabeça aqui, esfriou uma arma. Ih, botei a mira na cabeça de um cara, só porque xinguei muito. O flash talk foi pesado. Olha esse KD, tio. 4 barra 3, tava no cu. Sobrou um welcome match aí. Gente, o Termite tava no corredor ali, tá? Naquele corredor que liga os dois prédios. Fodeu, fodeu, fodeu. Ah, não deu. Ah, não deu. Ah, já deixa, foda-se. Recuo. Obrigado. Pra ele estar ali, ó. Se ele pegar, ele vai ter que pular. Ai, é? Fodeu, 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 fodeu. Subiu. Ah! Caralho, meu Deus do céu, o like do Pedro é tanto que o tiro dele sai de festim, viado. Caralho, caralho, cara. E aí é o blitão. Ah, eu, foda-se o cara marcar ali, eu não tenho visão dele não, mano. Tem dois ao redor da sala dos moleques ali, velho. Mano, que burlo foi esse? Ah, foi, 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 foi matelão. Matou. Não é? Matou. Ai! Ah, mano. Tá na, Odris. Como que ele sabia que eu tava ali, velho? Queria ser o cara que ia falar, não, mas você vai ter que não fazer nada. Vai, vai, corre, corre. Eles tão plantando. Vai, tranquilo, vai, tranquilo. Não, mas tem que... Como que eu vou correr, mano? Não precisa de plantar. O desativador de bombas foi instalado com êxito. Ó, Odris, a parede na sua esquerda tá inteira aberta ali, mano. Aí, 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 o cara apareceu na esquerda. Tá passando lá. Ele passou, aí, aí. Boa, garoto. Caralho, da onde? Não vi a vi, não. Ah, o termite tava por fora, ele tava no corredor. Tá, mano? Bicho. É. Nossa, como eu tenho. Olha essa mira. A mira, porra, na puta que pariu também, né? Nossa, nossa história, que pesada. Pronto, aí, tudo bem. Aí, galera, a gente... É agora, mano. Concentração, hein? Vamos concentrar, vamos fazer uma oração aqui, porque a outra já foi no sufoco. Vamos focar aqui. Pedro, cadê teu escudo bolado? Não, não. Me falaram que quando você tá lagado, quando tem deslagado, você não vai de blitz, então... Isso, Pedro. Então, você vai... Agora eu vou ter que fazer a diferença, então, Pedro. Não pode fazer uma coisa que tava fazendo de blitz, não. Ô, Pedro, mas você sabe... Como eu sou exímio? Pedro, Pedro. Você sabe o que você vai ter que fazer aí, né, querida? O quê? Explodir todas as paredes dos caras, velho. Todas. Beleza, eu tenho dois tiros, então. Não, não. Uma carga demolidora que tá no jeito também, querido. Não, você vai ter que botar na cabeça que estilo não é marro, Pedro. Mano, vamos, na moral, vamos fazer uma oração aí, mano. Vamos, dá a mão aí, você tá aí, mano. Ô, na moral, vamos dar a mão aí. Põe, é que dá a mão aqui também. Pati, dá a mão aqui. Faz a corrente aí. Vamos, Pati, eu não queria falar nada, mas falta... Meia hora pra The Division voltar, querido. Puta, então falta a meia hora pra eu nunca mais dormir, né? É isso. Foda-se. Dormir pra quê? Mano, se meia namorado, eu não queria sair pro trabalho e eu ficar jogando. Tá aqui, tá aqui que vocês se encontravam. Acho que foi o fim do meu relacionamento. Eu vou deixar um carrinho aqui pro caso do cara marotar. Ô, não quebra os bagulhos muito rápido, não, que eu tô de fio, velho. Pra dar essa porra valer. Eu sei que o cara vai tentar marotar. Adorei, essa foi foda. Tu morreu com estilo. Tu viu que tu deu um 360, o cara ficou olhando. Foi trick shot, foi trick shot. Foda, porra. Alguém tá na minha câmera? Eu tava, eu vi, eu vi, eu não sei. Eu tava testando a sensibilidade do mouse. Eu tava testando a sensibilidade do mouse, eu queria, eu queria fazer um 360. Cuidado, cuidado, direito, cuidado, direito. Ali, 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 sei lá. Matou, matou. Onde? Marca? Meiai, meiai. Vôo sangue, é horrores. Vamos te mandar lá. Ó, tem um cara aqui, ó. Tem um cara aqui, ó. Ah, é mentira isso? Tá aqui, ó, tá aqui, ó. Tá na garagem. Onde é que tá uma câmera explotando nós? Eu nunca tinha visto esse spot. Não, dá pra sair tranquilo ali, mano. Que tremendo filho da puta. Mano, qual câmera tá me explotando? Já destruí, já destruí. Pegou, Driz? Peguei. Boa. Vai, Pedro. A hora é de brilhar, hein, filhão. Tu vai ficar aqui, ó. Não, Pedro. Oi, oi. Pegaram o cara da garagem? Peguei. Ó, só vê... Se liga nessa porta aí, mano. Se liga aí que eu vou... Nem vou no rapel aqui, não, mano. Eu vou entrar pela janela lateral. A janela lateral... Preparei a carga de demoração. Eu saí da porta, já. Vou estourar aí. É no último andar ou no... Não, é aqui. Melhor ir por cima e depois... Mirar embaixo? O que tu acha? Drone ativado. O desativador não está mais sob sua guarda. Ai, ai, Pedro. Ai, Pedro. Ai, Pedro. O desativador não está... O carrinho para nós aí. Drone nas alturas. Puta, mano. Os caras passaram na minha frente. O Keppka está aí em cima. O Keppka está aí em cima. Pua, funk, caralho. Que tiro na cabeça. Não vai, não vai, não. O Keppka vai ver o carrinho, mano. Aí tu vai saber quem está aqui. Pedro. O Pedro está lá, deitado na trape. Eu vou cuidar. Se alguém vier te matar, eu... Tem o cara aí. Mata, mata, mata. Ele ainda está lá, Drone. Pê da puta. Sabe que você está aí, Frank. Sério, sério. Fecha a porta da frente lá, para ele não correr. Para o corredor. Nossa, alguém me acertou aqui, mano. Boa, velho. Caralho. Matou? Peguei, peguei. Oxide lá embaixo. Embaixo de você, Frank. Eu vi, eu vi, eu vi. Eu vi. Entrou. Entrou? Os caras estão com um saídinho, mano. É só... É esse e mais um. Mano, tem que cuidar, hein. Ah, ele saiu por baixo, saiu por baixo. Olha de novo, de novo. Ele saiu lá de novo. Ele saiu pelo outro lado agora. Ele estava na garagem. Um minuto. Eu tenho que subir a escada aqui. Padrinho, eu vou deixar o desativador contigo, mano. Matou. Matou. Está aqui, está aqui, está aqui. Está virou um passeio, hein. Está onde? Está onde? Está aqui. Está na frente da escada. Boa, filho da... Nossa, boa, mano. Nossa, eu não consegui entender onde ele estava, mano. Na frente da escada. Aqui, ele estava aqui. Na frente da escada. Olha aí, olha onde ele estava. É, eu estava na frente da escada. Não, na frente da escada. Não, na frente da escada. Ele estava mirando para frente da escada, mano. O Stary está jogando muito The Division mesmo, mano. Não é possível. Tem que parar com essa porra. Galera, é nóis. Ai, caralho. Deixa eu ver o placar desta merda. Nossa, que lixo. Como eu me odeio. Eu vou me matar ali, eu já volto. E aí, eu vou me matar. Eu vou me matar. E aí, eu vou me matar.